A criptomoeda Baby Dogecoin vem estourando a tampa do balão, vem dando uma alta muito grande galera, olha aqui onde já estourou aqui pessoal, onde a gente tinha marcado, a gente falou pessoal, Baby Doge pode buscar o 19 aí caso aí consiga romper ali e agora a gente fica as expectativas aí para Baby Doge Swap e o lançamento do portal de queimas e a gente vai entender aí qual que é a possibilidade do Baby Dogecoin ir pra Binds de verdade pessoal com essas altas e também com mais coisas que a gente descobriu aqui sobre a Baby Doge Swap. Então se você ainda já lucrou aí que o Baby Doge, já comente aí se você lucrou, porque quem comprou ontem galera já pegou mais um lucro aí, então comente se você está lucrando aí, se você acredita em Baby Dogecoin, acredite na Binds porque eu vou explicar para vocês aqui uma relação muito interessante aqui entre Baby Doge Swap, entre a rede Binds e vocês vão entender que há possibilidade sim do token Baby Doge CH em 2023 na Binds galera. Então isso aqui é de entendimento muito grande, se você acha que isso aqui é alta do Baby Doge, então esperem lá na frente galera, vamos entender essa história e também aí pessoal, agora aqui ó, está testando uma região pessoal, essa região está sendo testada aqui por Baby Doge. Caso conseguimos ultrapassar essa região aqui pessoal, aqui ó, do gráfico aqui entre 19 e 20, a Baby Doge pode buscar lá em cima mais uma alta grande pessoal, pode buscar lá em 26 tá, 26, estamos aqui no preço aqui 0020 tá pessoal, o preço deu agora 0018, 19, pode buscar lá no 20, 26 pessoal, bem interessante ali a gente saber dessas informações aí, pode buscar aqui pelo 26, 27, é porque aqui no Trade View mesmo, é a Baby Doge Swap tá bugada, o preço tá tudo errado aqui tá pessoal, só pra gente ter uma ideia aqui, o preço tá bugado no Trade View, não sei porquê, o desenvolvedor do Baby Doge tem que falar urgentemente com o Trade View e corrigir esse problema também, porque prejudica o projeto né pessoal, então não esqueça do like, também se inscrever no canal e vamos ver essa correlação que eu tô falando pra vocês, essa possibilidade grande, de agora em 2023 a gente ter essa listagem confirmada pela Binds, porque pessoal, Baby Doge Coin vem crescendo muito, vai ter eu amo em uma hora da tarde, não perca, não deixe de se inscrever no canal, a gente vai trazer todas as informações sobre esse ama, tá, o que eles vão falar, o que que vai ter realmente de queima, como que vai funcionar o portal do queima, qual o potencial de queima que vai ser adicionada para a comunidade com esse portal de queima integrado direto com a Baby Doge Swap, ah mas porque que a Baby Doge tá disparando tanto pessoal, é o seguinte pessoal, a gente já vem avisando vocês aqui faz mais de uns 3 meses já, desde que foi lançada a Baby Doge Swap, a gente fala, as principais defies aqui da rede da Binds, hoje é a Pancake, a Venus, a Alpaca Finds, a Biswap, coloquei só as 3 principais, mas é o seguinte pessoal, o potencial de crescimento da Baby Doge Swap é absurdo, porque a Baby Doge Swap agora já não é mais top 20, ontem era top 20, já está aqui em top 18 e já passou quem? a Mdex pessoal, a Mdex é uma das Swap mais selecionais aqui da rede Binds, e a Baby Doge Swap acabou de ultrapassar ela, e olha aonde a Baby Doge Swap está chegando, está quase ultrapassando a Ape Swap, uma das Swap também muito conhecida dentro da rede Binds, logo logo, se continuar do jeito que está aí o TVL da Baby Doge Swap, ela pode ultrapassar, tá, tem 44 milhões de dólares TVL bloqueado, 44 milhões, agora vamos falar a relação da Baby Doge Swap com a Binance e a possibilidade aí, da criptomoeda ainda em 2023, a gente vê listando na Binds, e também vem uma valorização enorme através da Baby Doge Swap, quanto mais pessoas bloquearem seu dinheiro aqui na Baby Doge Swap, mais o token Baby Doge se valoriza, mais possibilidade vai trazendo para a gente ter essa listagem de sair de vez, porque pessoal, se a Baby Doge Swap chegar entre as top 5 aqui, ó, porque que eu coloquei isso no começo do vídeo para vocês aí, ela vai com certeza ser listada na Binds, vai ser impossível de não ser listada, ah, mas falta, o que que falta para a Baby Doge Coin entrar na Binds, pessoal, é o seguinte, é subir rank, pessoal, é ganhar aqui rank, então 44 milhões de dólares bloqueado TVL, na sua DeFi, na Baby Doge Swap, ela tem que alcançar no mínimo aqui, vamos dizer aqui, o mínimo 170 milhões, mas se ela conseguir chegar em 100 milhões, ela já vai estar por aqui, pessoal, top 8, mas o ideal mesmo era 200 milhões de TVL bloqueado, 200 milhões de TVL bloqueado, aí ela conseguiria chegar aqui nas top 5, pessoal, aqui ó, bem interessante para a gente, e aí se a gente pegar essas top 5 aqui, dá uma olhada aqui, ó, lá na Binds tem a Pancake, a Cake, né, tem aí a Bis, a Biswap, e aí, nós conseguiríamos sim chegar na Binds, pessoal, de certeza aí, o Baby Doge teria que ser listada na Binds, porque ia ser um dos projetos aí de swap, de DEX, descentralizado, que seria ali, comandado entre 5 maiores aqui dentro da Binds, e a Binds é obrigada a listar, vai ser obrigada a listar, porque muita gente quer comprar, usar, e a rede Binds, quer usar a Baby Doge Swap, quer encontrar o Baby Doge ainda, na Binds, né, galera, assim como acontece com o Cake hoje, quem vai usar o Pancake, o Cake, vai lá na Binds, compra, envia para as carteiras descentralizadas, e o que mais chama atenção aqui do Baby Doge, que ainda ela é só exclusiva da rede da Binds, e a gente já viu falar anteriormente, em tempos passados aí, que os desenvolvedores da Baby Doge, eles têm interesse em expandir para outras redes, aqui a gente vê aqui, por exemplo, alguns tokens, ó, como o Pancake, já tem que ir em rede da Binds, Aptos e Ethereum, então a gente vê aí o crescimento em várias redes, expandido para várias redes, quando o Baby Doge começar a expandir a sua DEX para outras redes também, porque nós estamos falando da DEX, a Baby Doge Swap, aí, pessoal, o crescimento pode ser maior ainda. Ah, mas qual rede que você acha que seria bom? Pessoal, as redes hoje que estão crescendo muito forte aí, que estão vindo com tudo, é Aptos, está vindo com muita força, a rede Arbitrum também está vindo com muita força aí, e rede Polygon, e rede Ethereum, pessoal, Então, seria exclusivamente bem importante a Baby Doge, os desenvolvedores, falar alguma coisa para a gente hoje sobre isso, falar hoje no AMA sobre redes, sobre expansões de redes, para que o crescimento da Baby Doge e as queimas fosse expandido para outras redes, e aí nós conseguiríamos diminuir muito o supply de Baby Doge, e com certeza aí não para de subir, né, pessoal? Mas como eu falei para vocês, calma, espere agora, se você não comprou, perdeu o barco, galera, lembre-se que o barco está no topo, tá? Então, espera um pouquinho, espera ter correção, não se desespere e saia comprando, espere ver se tem correção. Agora há pouco, ele teve uma alta grande aí, e deu uma correção, né, chegou ali, acho que 18, alguma coisa, quem entrou já conseguiu já tirar um lucro, então calma, galera, calma, vamos com calma, mas é o começo do Baby Doge, Acreditem que pode chegar aí a cortar 2, 3 zeros, se você tiver paciência até a Baby Doge Swap crescer cada vez mais e ficar mais conhecida aí entre as principais decks aí da Binance. Então, essa possibilidade é gigante, tá, pessoal? Essa possibilidade não é pequena, é gigante, e a Baby Doge Swap vem provando para a gente que está crescendo. Então, não temos aí a Baby Doge Swap aí flopando, né, muita gente já vinha falando, ah, a Baby Doge Swap flopou, não deu certo, é, só lançar ali só para fazer uma maquiagem no token, não é assim, pessoal. Eles estão trabalhando fortíssimo, vem trabalhando com força, vem entregando tudo para a gente aí, e vem mostrando que tem, está crescendo, vem colocando tokens para você trocar, vem colocando pool, liquidação, farms, vem colocando muita coisa aqui, ó, farm para você ganhar dinheiro aqui, ó, vem adicionando tokens, vem fazendo a parte deles. Mas, apesar de que aqui os farms deles ainda estão baixos, né, pessoal, ainda tem aí algumas decks que pagam um pouquinho mais, mas é um começo, galera, tem muitos tokens sendo adicionados, e temos que acreditar, vamos esperar que eles adicionem mais tokens, mais parcerias aí, e aí a gente consiga, sim, fazer grandes valorizações com o Baby Doge aí, e trazer lucratividade aí para quem acredita. Então, galera, nem se inscreva no canal, deixa o seu like, não esqueça disso daí, ativa o sininho da notificação, e mais tarde a gente já vai trazer coisas do Ama aí, do Baby Doge.